Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula, falando ainda sobre o assunto produtos notáveis. Agora, vamos falar do produto da soma de dois termos pela diferença desses mesmos dois termos. O produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu tenho aqui 2a sobre 3 mais 1 sobre 2, vezes 2a sobre 3 menos 1 sobre 2. Tenho o produto, um número vezes outro, da soma de dois números pela diferença desses dois números. Aplicando a distributiva, eu tenho 2a sobre 3 vezes 2a sobre 3, uma fração vezes outra, 2 vezes 2, 4. a vezes a, ao quadrado, vamos lá, 2a sobre 3, vezes 2a sobre 3. Depois, mais com menos, menos 2a sobre 3, vezes 1 sobre 2. Mais com mais, mais 1 sobre 2, vezes 2a sobre 3. Por fim, mais com menos, menos 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. Uma fração vezes outra, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, 2a vezes 2a, 2 vezes 2, 4. a vezes a, ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Vai dar 4a ao quadrado sobre 9. Menos, menos 2a, vezes 1, 3 vezes 2, 2a sobre 6. Mais, 1 vezes 2a, 2a, 2 vezes 3, 6. Menos, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, menos 1 sobre 4. Então, eu tenho aqui, 4a ao quadrado sobre 9, menos 2a sobre 6, com mais 2a sobre 6. Como eu estou somando frações com denominadores iguais, posso apenas mexer nos numeradores. O que eu tenho, menos 2a com mais 2a, é zero. Posso cortar menos 2a sobre 6, com mais 2a sobre 6, restando, então, menos 1 sobre 4. Está aqui a nossa expressão. Muito obrigado por mais essa aula. Até a próxima aula.